Um dia eu tava assistindo um podcast que a mulher falou assim que a maioria das mulheres não gosta de pau grande, acha pau grande desconfortável. Aí eu nem falo mais que meu pau é pequeno, eu falo que meu pau é confortável. Quem que é um pau confortável? É um pau que a menina senta em cima aqui e dorme. Quando eu fui pedir minha esposa em casamento, eu falei com a mãe dela, quero casar com a sua filha, e ela, o que que você tem pra oferecer pra ela? Eu falei, muito conforto.